A presidenta Dilma Rousseff vetou nesta sexta-feira parte do projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que trata da distribuição dos royalties do petróleo para contratos futuros. Também hoje foi editada uma medida provisória que destina a partir do ano que vem 100% dos recursos arrecadados com os royalties à educação. A gente fala agora ao vivo com a repórter Priscila Machado, que tem mais informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff manteve quase todo o texto aprovado no Congresso Nacional e que diminui de 26,25% para 20% os royalties de petróleo destinados aos estados produtores. Para os municípios que produzem petróleo, esse percentual cai de 26,25% para 15%. Já para a União, que recebia 30%, passará a receber 20%. E os estados que não produzem petróleo vão ter aumento nessa participação dos royalties, que vai passar de 1,75% atualmente para, em 2013, 21%. Esse número chegará em 2019 a 27%. Para a ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, essa mudança é importante para que haja uma garantia de uma distribuição da riqueza do petróleo para todos os brasileiros. Agora, um dos pontos vetados pela presidenta Dilma Rousseff foi a validade das novas regras para os contratos que já estão em vigência. Eles vão continuar com as regras atuais. Ainda hoje, também a presidenta Dilma Rousseff assinou uma medida provisória que determina que 100% dos royalties do petróleo sejam destinados para a educação. Além disso, 50% do fundo que é criado pelo dinheiro, pelos recursos provenientes do petróleo, também devem ser destinados para a educação. Segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, essa medida é um alicerce para o desenvolvimento do país. Todos os royalties, a partir da data e das futuras concessões, seja em terra, seja no mar, todos os royalties irão para a educação. Por que para a educação? Porque só a educação vai fazer o Brasil ser uma nação efetivamente desenvolvida. Ela é o alicerce do desenvolvimento. E se o pré-sal e o petróleo são um passaporte para o futuro, não há futuro melhor do que o futuro de investir na educação dos nossos filhos, dos nossos netos, do conjunto do povo brasileiro.